Música No Brasil e em 147 países tem cada vez mais gente preferindo o sabor de Pepsi, gostoso como tudo que você faz. Todo mundo está bebendo Pepsi, o mundo está com Pepsi, mais e mais, cada vez mais, mais e mais, mais e mais, o mundo está com Pepsi, mais e mais.